Fala aí buzineiro, olha o Peugeot 206 aqui ó, carro apertado demais né, mas sabe o que acontece? Temos os melhores profissionais, olha aqui ó, é ele? É ele! O cara conseguiu colocar duas marítimas aqui de um jeito né, que até eu fiquei abismado. Deu uma olhada, olha só cara, que instalação, em boca virada pra baixo, olha a outra lá ó. Meu amigo, esse som sai certinho, sabe por que? Lá embaixo é tudo aberto. Não adianta você colocar e ficar abafado né, ó, passa aqui na sua buzina que você vai ter o melhor resultado nessa buzina. Marítima dupla aqui ó, no Peugeot 216, toca aí buzineiro! Ave Maria, é show! É sucesso, você precisa de uma dessa, você merece cara!